Amigo, hoje a minha inspiração se virou em você Me honra que estava mandando me dizer Então outro argumento, bom nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Pra me ser na verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei JB, esse é o sétimo boteco do Rotary Clube Boqueirão A presidente é Mariângela Fortes Veiga Junto com o Rogério Cláudio Olha que sucesso de evento, casa cheia Mariângela E o sorteio, eu sempre brinco que o Rotary sorteio É tanta coisa, um sorteio enorme É um sorteio grande, esse ano a gente procurou prendas ótimas Condizente com o tamanho do nosso evento Graças a Deus, o sétimo boteco do Boqueirão Foi um sucesso absoluto Pra ajudar os mensageiros, que é uma causa que me encanta muito A gente se esforçou A gente se esforçou demais, fez tudo com muito carinho Pra receber todos eles O sucesso absoluto Já é o sétimo E foi um convite bastante disputado Eu adoro esse projeto nosso Rogério, parece que as pessoas gostam mais quando falam em boteco Ficam mais a vontade pra vir Eu acredito que sim, que sempre dá aquela sensação de tranquilidade De harmonia, de estar com os amigos Sempre batendo papo e principalmente em função de ajudar o próximo Mensageiros da Luz é uma causa que mexe com todo mundo também né Rogério? Não tenho a menor dúvida, muito importante São pessoas que realmente precisam desse apoio E também do carinho que é passado pra eles Não só na entrega do valor monetário ou de algum objeto Mas principalmente pelo excelente trabalho que é realizado com eles O boteco está acontecendo uma vez por ano, Mariana? O boteco acontece uma vez por ano Normalmente em setembro, final de setembro A gente tem uma equipe muito grande dentro do clube Que faz todo esse serviço de montagem De pensar, de organizar Todas se mobilizam A gente é um clube de mulheres né É verdade, é um clube só de mulheres É verdade Eu queria que vocês agradecessem a equipe, a patrocinadores, a amigos A quem vocês quiserem Vamos começar com o Rogério Ok, bom, diretamente E acho bastante interessante aquelas pessoas que nem sempre aparecem no evento Estão por trás das câmeras Estão atrás dos balcões, estão na cozinha Enfim, a segurança Toda a equipe de apoio Muito obrigado Maria Ângela Quem você lembra que está sempre trabalhando Que precisa agradecer Agora é a hora Os seus patrocinadores As pessoas que põem dinheiro Que ajudam Eu agradeço A presença de todos Todos que estão aqui Muito importante para nós Que vocês venham Que vocês contribuam E agradecer todos os nossos patrocinadores Porque nós tivemos mais de 20 patrocinadores E foi muito bom A gente espera contar com todos vocês Da próxima vez Venham todos A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba que a mão pode nos ver sorrir Eu quero chorar Quero chorar o seu choro Quero sorrir JB, você sabe que eu conheci a Etna através de você e o Mensageiros da Luz E JB, ele tem uma dedicação aos eventos beneficentes muito grande Eu tenho que falar porque eu vou a vários E aí, sabe Etna, que eu percebi como as pessoas ajudam Porque tem várias entidades beneficentes em Santos Todos fazendo evento A gente cobre, cobre os eventos E vê que o Santista realmente participa, né Etna? Olha, primeiro, antes de falar tudo isso Eu vou mandar um beijo muito grande Porque esse cara muito especial Que é você, JB Você está sempre presente Se não pode chegar aqui pessoalmente Mas você está em alma e coração E manda essa linda aqui para nós Para nos ajudar, né Letícia? Ele manda em todos Ele acredita nisso Mensageiros da Luz É uma entidade que trabalha com uma dificuldade grande São pessoas que têm restrições sérias De movimentação De paralisia cerebral De especialidade nossa Então alguns não se movimentam Alguns não conseguem fazer as coisas mais simples Como comer Então o trabalho deles é um trabalho difícil Duro, né Etna? Que precisa ter uma fibra Porque até para lidar Tem que ter uma... né? Aguentar bem, né? Não, Letícia Sabe o que precisa ter? Amor, gente Muito, muito amor É um trabalho realmente difícil Mas muito prazeroso Nós hoje, Letícia Somos a única entidade Que tem da região metropolitana Que tem internação As crianças moram Hoje nós temos 30 crianças Completamos agora com a chegada Do Pedro ontem Que é um menininho Que nasceu de 5 meses Ficou 6 num orfanato Resistiu E chegou ontem pra nós Pra nossa alegria Então cada chegada É assim Muito comemorada Você imagina o que é cuidar de 30 Quando ela fala crianças Alguns já são adultos Mas é que tem as necessidades Como se fossem de crianças O dia inteiro É acordar Dormir Tomar remédio Comer Ter assistência de fisioterapia De médico De tudo, né Etna? A gente tem uma equipe multidisciplinar A gente preza muito Por essa qualidade dessa criança Então nós temos Fono Físio Nutricionista Assistente social A psicóloga Que faz a parte social Enfermeiros Olha gente Só pra vocês terem noção A nossa despesa hoje É em torno de 220 mil reais Por mês Por mês Todo mês Tem que bater de novo aquele valor E aí a gente corre muito Samba, né? Atrás O Etna, esse evento aqui ajuda vocês É um evento bacana do Rotary Tem 500 pessoas As pessoas aderem mesmo, né? Aderem, graças a Deus Os patrocinadores estão sempre presentes E olha, nos dá uma grande ajuda Ô Etna Quem quiser ajudar Como é que faz? Pode ir lá Liga pra você Vai lá visitar Isso, olha A gente tem visita Aos domingos Das 3 Das 15 às 17 E nós estamos também Numa campanha De novos associados Pra nos ajudar Então você fala assim Ai eu não vou Porque tá em crise Eu não tenho dinheiro Gente 10 reais Aquele dinheirinho da cerveja Da pizza do fim de semana Tira um pedacinho Tira 10% Manda pro mensageiros, né Letícia? Isso já nos ajuda Se você quiser Liga pro mensageiros A gente manda retirar Você pode fazer depósito bancário Débito em conta A forma que você quiser Então você fique tranquilo Porque qualquer doação, gente Entra pro mensageiros E entra com recibo Não tenham receio quanto a isso Eu garanto Tô aqui na frente de vocês E garanto a seriedade Mensageiros da Luz Merece como todas as entidades também Que tão aí trabalhando Nós também temos Um lojão De coisas usadas Você pode mandar O que você quiser Tudo a gente transforma em dinheiro O que você mandar Que serve pra criança A gente aproveita O que não for Olha, desde louça Lascada Roupa masculina De bebê Feminina Nós estamos vendendo Também No 101 da General Câmara Nós abrimos mais um lojão Vou colocar tudo escritinho aqui Pra você entrar em contato Se informar E fazer a sua parte Porque a festa de hoje Do Rotary O sétimo boteco do Rotary Foi um sucesso Mas não para por aí A gente tem que se mexer Pra conseguir mais Certo, Ed? Só alegria Só alegria, gente Obrigada pra todos A lua ilumina o terreiro Convidando o partideiro Pra cantar na noite a beira Pagoseando Até o sol raiar Passando o cavaco No violão No replicamento Tancando O banho do pandeiro O sábado A lua de amor E acabar Beber uma sequência Peixão J.B.E. Cláudia Está sempre nos eventos Do Rotary Clube Boqueirão Cláudia, há quantos anos já? Você já foi presidente Mas quantos anos você está no Rotary? Já fazem sete anos É bastante tempo, né? Nesse período Assim, em tudo Está de corpo e alma Não se afasta nunca Porque eu vejo você em todas Eu até tento fugir, Letícia Mas aí acaba uma coisa A outra a gente vai se envolvendo E eu acho que eu gosto muito disso Então quando eu vou ver Eu já estou no meio Eu fazendo alguma coisa O evento hoje está lotado, Cláudia? Lotado, lotado 500 pessoas Mas chegamos no estacionamento Já estava com Já estava fechado Não cabia mais ninguém Pensei, está cheio Mas está realmente lotado Sim, está E esgota antes, né? 15 dias antes A gente não tem mais como vender É até uma dificuldade Que acho que teria mais Pessoas interessadas Mas a gente acaba Fechando em 500 Para ficar um evento confortável Onde todo mundo possa Aproveitar bastante Uma coisa que eu reparo É que os sorteios Do Rotary Das festas De todos São enormes Se sorteia muita coisa Muitos brindes Como é que isso é recolhido? Eu acho que até As próprias empresas São parceiras, né? Elas gostam Elas sabem que isso é bacana E que isso traz também Mais pessoas Para participar do evento, né? Agora, como a Cláudia Trabalha com viagens Já está bem Eu não quero perder A oportunidade de te perguntar O que está em alta agora Para quem quer passear? O final do ano está chegando Mas quem consegue já Ainda não é alta temporada, né? Quem começa a se organizar agora Consegue pegar ainda Várias oportunidades O navio que agora Começa e vai até abril Então até estava conversando Com uma cliente que está aqui A gente já está falando do navio Tem um navio saindo Para fazer Patagônia Então tem muita coisa bacana E de navio agora É o auge, né? Onde começa tudo Eu já viajei com a Cláudia Inclusive Patagônia Foi com vocês, né? Cláudia da TAM E foi uma viagem que Tenho até gravado Espetacular Cláudia, vamos passear Vamos viajar Porque trabalhar Você já trabalha bastante É verdade A gente está saindo até agora Com um grupinho para Santiago A gente embarca dia 30 Com o pessoal do Rotary aqui Cláudia, obrigada Rotear você trabalhar É, obrigada Letícia Obrigada JB Mais uma vez Por estar prestigiando O evento aqui com a gente Música Vem a convite salvar A lua ilumina o peneiro Convidando o partideiro Pra cantar a noite inteira Alguém o oceano Até o sol Até o sol ganhar Ao som do cavaquinho Violão No reflito do meu canto Do voz do pandeiro No samba hoje Eu vou me acabar JB